E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleito do canal Programador Excel VBA e seja bem-vindo ao nosso canal, certo? De antemão, se você não é inscrito, inscreva-se agora, que na aula de hoje vamos dar continuidade à nossa ficha para menos, certo? Então, inscreva-se clicando no botão subscrever, certo? E vai deixando logo o seu gostei na nossa série de vídeos, certo? Só assim você garante a continuidade dessa série. Então, vamos lá o que interessa. Vou executar aqui o nosso formulário para a gente entender o que eu vou estar passando para vocês no vídeo de hoje. Vou executar aqui o nosso formulário e observe que ele executou com a logo proposta pelo usuário do nosso sistema, certo? Se eu fechar aqui, eu já fiz algumas verificações, certo? Para evitar algumas situações. Por exemplo, se o nosso usuário não informar aqui uma imagem, certo? O que vai acontecer? Vejam, vai carregar a nossa logo padrão, certo? Se o usuário informar a sua logo, que eu tinha mostrado agora há pouco, certo? Vou pegar aqui novamente, vou copiar aqui para evitar digitar de forma errada. Vou colar aqui a logo dele, certo? Digamos que nosso usuário informe aqui a sua logo. Se eu executar aqui, observe que já já carrega lá a logo do nosso usuário, certo? Se ele não informar, obviamente vai carregar a nossa logo. E quando ele adquiro, obviamente, o nosso programa, a gente já deixa a nossa logo por padrão carregada, certo? Então, se eu vim aqui e pegar a minha logo, que é o que normalmente a gente passa para o nosso usuário, certo? Vou colar aqui, se eu executar, observe que o nosso programa identifica e traz a nossa logo, certo? Vou só desfazer aqui. Agora, digamos que o nosso usuário vá lá preencher e preencha de forma errada, certo? O que vocês acham que vai acontecer aqui, ó? Se eu executar agora nesse momento, carregou a logo dele, certo? Digamos que ele vem aqui e preencha, por exemplo, de forma errada. Esqueça de colocar esse 3, certo? Como eu disse para vocês, aqui nessa cela tem que estar informado exatamente como está renomeada a foto, certo? Observe que a foto aqui, ó, logo igreja 3, certo? Então, esse 3 é importante. Se eu executar aqui, observe que não tem um 3 aqui, no nome da imagem. Se eu executar, ele vai dar um erro, ó. O arquivo não foi localizado e vai aparecer essa tela para o nosso usuário, certo? Você há de concordar comigo que fica meio estranho para o nosso usuário do sistema, certo? Então, vou fechar aqui. Vou fazer assim que de forma, ó. Vou primeiro botar aqui o 3, certo? Para evitar esse erro nesse momento. Vamos fazer essa correção. Visual Basic. Exibir Project Explorer. Duplo clique em nosso informe. 1, certo? Fechar aqui a minha janela do Project. E um duplo clique aqui na nossa, usei forma, certo? Observe que eu estou dentro do evento de Alize e como é que eu evito esse tipo de situação, certo? Eu não posso evitar do nosso usuário digitar de forma errada, mas eu posso evitar de dar um erro na tela do nosso sistema para ele, certo? Não se assustar, beleza? Então, como é que eu faço isso? Tem algumas, como eu disse para vocês, tem N formas, certo? Vamos estar utilizando aqui uma função de tratamento, beleza? Vou, por exemplo, primeiro utilizar o on erro, resumo, resumo, next. Vamos ver o que acontece, certo? A gente tem aqui de forma errada. Um erro, resumo, next, beleza? Observe que agora sim ficou todo em azul. Um erro, resumo, next, ele ignora o erro, certo? E avança para o próximo procedimento. Vamos ver se ele resolve o nosso problema aqui, beleza? Então, nesse momento aqui, ó, vou executar sem dar erro, beleza? Agora eu vou forçar o erro aqui para ver o que acontece, ó. Vou apagar esse 3. Vamos ver se ele resolve. Ele também resolveu, ó, certo? Ou seja, não apareceu o erro, ó, certo? O usuário não está vendo a foto, mas também não foi passado o erro para ele, certo? Só que também tem uma outra situação, ó. Visual Basic. E se o nosso usuário pudesse, como é que eu posso dizer? Se o nosso usuário pudesse identificar que deu um erro no formulário dele e não aparecesse aquela janela de erro, certo? Para que não assuste ele. Como é que eu faria, certo? Acho que vocês estão me compreendendo, porque dessa forma que fizemos aqui, o nosso usuário está livre do erro, porém ele não conseguiu detectar que deu um erro para ele, certo? E é bom que ele veja que deu um erro e ele possa entrar em contato com o administrador do sistema, certo? Para que ele possa fazer essa correção, beleza? Porque da forma que criamos aqui, só foi, como é que eu posso dizer, ignorado o erro. Porém, não foi corrigido. Então, como é que eu posso estar evitando e estar, ao mesmo tempo, ajudando a corrigir o erro? Como é que eu posso fazer isso? Vou apagar essa linha de comando aqui. Na verdade, vou deixar comentada, certo? Já que o arquivo vai estar disponível para você. Vou colocar aqui, on, erro, got to, certo? Aqui eu coloco a minha variável, que eu vou chamar ela de erro. Observe que só ficou em azul. O procedimento aqui, on, erro, got to, certo? O got to, obviamente, ele vai avançar. Ele vai avançar para o erro, beleza? Só que esse erro aqui, eu quero que ele seja mostrado na tela, certo? Porém, sem aquele problema de ficar depurando o código. Então, em outras palavras, vamos lá ao que interessa. Aqui no final do procedimento, endwit, certo? Na verdade, eu vou botar aqui abaixo do carrega-membros. Então, eu posso colocar aqui o meu exit, certo? Exit sub, ou seja, ele finaliza a minha execução do código aqui, exit sub. E após o meu exit sub, eu vou pegar a minha variável que eu criei agora pouco, chamada de erro, vou colocar dois pontos, certo? E dou um enter. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu quero que ele emite uma mensagem para o meu usuário, certo? Vou colocar, por exemplo, ó, msgbox r.description, certo? Esse r é uma palavra reservada do sistema, certo? E o descrito também é um comando, ou seja, ele vai descrever o erro, ó. Beleza? Se eu executar agora, vamos executar aqui direto do nosso formulário. Só primeiramente, observe que vai dar um erro aqui, certo, ó. Na realidade, vamos primeiro executar sem o erro, para ver o que acontece, ó. Vou executar. Executou sem aparecer a janela de erro, certo? Vamos forçar aqui o erro, vou apagar o 3. Vou executar novamente. E observe que ele me dá uma mensagem, ó. O arquivo não foi localizado, ok? E me aparece a janela de erro, ó. Perdão, não me aparece aquela janela de erro e aparece a execução do formulário, certo? Observe que não apareceu aquela informação de depuração. Isso aí já resolveu boa parte do nosso problema, certo? Porém, o usuário do nosso sistema vai ficar meio sem entender o que ele deve fazer, certo? Então, o que que eu posso fazer aqui? A gente pode personalizar essa mensagem, certo? Ou seja, a gente não vai assustar o usuário do nosso sistema, ainda vai ajudar ele a entender o problema que deu e ele pode, obviamente, entrar em contato com a gente para fazer a correção, certo? Então, outras palavras, vamos lá. Visual Basic. Aqui, ó, após erro ponto description, eu posso estar concatenando com a mensagem bem efetiva, ó. Concateno, aspas, vou dar um espaçamento para não aglutinar a informação do description com a informação que eu vou colocar agora, certo? Então, para não ficar tudo junto, vou deixar um espaçamento. E eu coloco o seguinte, ó. Caminho, certo? Caminho da imagem não encontrado, por exemplo, ó. Se eu executar agora, ó. O arquivo não foi localizado, caminho da imagem não encontrado, beleza? O que que eu ainda posso fazer, ó? Obviamente, eu posso colocar uma virgulazinha aqui, certo? E eu posso fazer o seguinte ainda, ó. Obviamente, eu posso botar um cabeçalho, eu posso botar o telefone de contato, e-mail, o que você puder imaginar, certo? Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso concatenar isso daqui com a minha VBCRLF, que é a estrutura de quebra de mensagem, certo? Concateno com... Vou botar uma aspas dupla, um underline aqui para escrever aqui embaixo, certo? E aqui eu posso botar um outro texto, ó. Por exemplo, contate o administrador do sistema, por exemplo. Vamos ver se vai funcionar aqui, certo? Vou executar. Tá lá, o arquivo não foi localizado, caminho da imagem não encontrado, contate o administrador do sistema, certo? E aí, executa o nosso formulário, ó. Eu poderia simplesmente... Vou copiar essa estrutura aqui para ser mais breve, ó. Ctrl C, Ctrl V aqui, e aqui abaixo eu posso botar aqui a mensagem, ó. Por exemplo, e-mail, Excel, tá tudo errado, ponto de e-mail, ponto com, por exemplo, certo? Vamos executar aqui. E tá aqui o e-mail, ó. E, obviamente, eu posso botar um título, certo? Nessa mensagem, beleza? Beleza? Então, é o seguinte, já fui aqui alertado. No próximo vídeo a gente dá continuidade, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!